É dói super hard mod, mas foi feito por uma inteligência artificial, é verdade, e nesse vídeo, a cada novo monstro que a gente destruir ou escapar, nós vamos mostrar ele na versão IA, e o nosso objetivo é descobrir quem é o monstro mais assustador, aliás, vamos precisar da sua ajuda também, hein? Então, assiste até o final, que você vai se surpreender, mas, antes de começar esse vídeo, né, vamos para a rima, eu sou Carrapincha, o rei da rima improvisada, e que é de cheio de gente gay, vamos para a rima, vamos lá! Eu sou Carrapincha e hoje não vai ter recreio, assiste o vídeo todo, pois hoje tem monstro feio, então deixa teu like, compartilha aí na boa, se inscreve no canal, senão tu vai virar uma mosca, eu sou top, a rima pra mim é diversão, se inscreve no canal aí de boa de coração, deixa aquele like e ativa o sininho, se inscreve no canal, senão tu vira um peixinho! Ah, eu que não queria, né, meu Deus, vamos lá, gente, ah, deixa eu mandar logo um salve para os 10 inscritos que completaram a missão do vídeo passado, vamos lá então! Um salve para o Camilo Rodrigues Braga, outro para o Marcos Anon, mais um para o Iago9160, outro para o Turquia, mais um salve para o Joãozinho, outro salve para o Rafael Gacha, mais um para o Continer 5, outro salve para o Nicoblox Oficial, mais outro salve para o ProUnderlineGamerYT, e por último para a Maura Pereira! Muito obrigado a vocês que completaram a missão do vídeo passado, e um salve super especial para vocês! Aliás, você aí que tá assistindo, quer que me engane um salve super especial no próximo vídeo? É só assistir esse vídeo que até o final, pode saber como, hein? Agora sim, agora sim, pessoal, vamos! Ai, cadê a pichinha? Boa noite! Boa noite, que Deus é isso! Hoje, como eu falei no começo do vídeo, a cada entidade que a gente encontrar ou destruir, nós vamos mostrá-lo na versão feita pela Inteligência Artificial. E como sempre, o nosso objetivo, como eu também falei no começo, vai ser descobrir qual a entidade mais assustadora, qual o monstro mais assustador feito pela Inteligência Artificial. Vamos ver quem vai ganhar o concurso de feiura. Aliás, você já ganhou vários desses, né? Eu não ganhei a cadinha, você também ficou por isso. Eita, me respeita, garota, me respeita, que eu sou teu irmão. Então, pessoal, vamos lá, vamos em busca... Ah, pichinha, deixa eu mostrar essa banana, essa casca de banana, na versão da Inteligência Artificial, pode ser? Pode ser, mostra! Vou mostrar, galera, mas como é apenas uma casca de banana, vai ser só um bônus, não tá contando não, tá? Não tá contando pro vídeo, é apenas pra gente começar de uma forma engraçada, né, pichinha, usa? É, só não vai escurrer, né? É, e galera, se você estiver achando um pouco estranho a minha voz, é porque eu tô ainda um pouco resfriado, mas já tô melhorando, tá? Vamos então pra essa casca de banana feita pela Inteligência Artificial, bora lá, pichinha, usa. Olha, pichinha, usa, a casca de banana ganhou vida. O que que você acha? Ela tá até bonitinha, ela tá feliz. Ela tá feliz, é como se ela estivesse dizendo assim, ó. Pensei mesmo pra tu ver o que eu faço contigo, que eu te dou uma rasteira, e é isso mesmo que ela não faz. É mesmo, viu? Acho que é por isso que ela tá feliz, que eu quero dar um bando com todo mundo. Ela tá mais realista, né? É, eu gostei, ficou legal, viu? Eu também gostei. Ficou bem, ficou bem feito. Bora, bora, que o nosso intuito não é essas entidades e se... Quer dizer, não é nem que uma entidade é um item, né? O nosso intuito não é isso, é mostrar às entidades os monstros raros, hein? Que piscou, pichinha, usa. Quem será? Ficou nesse. Ah, é o Rush, o monstro do Bafo Pod. Vai, se esconde aí. Eita. Esse daí a gente já conhece já, bora. De cois salteado. É, de cois salteado. Olha, tem uma casca aí, tem que ter cuidado. Bora. Eu vi. Não, eu vi. Eita, piscou. Vem aqui, pichineus. Ai, se esconde. Ai, tu vai se esconder logo aqui na cama. Vai. Boa, pichineus. Eita, eu vi quando ele passou. Eu vi a cara aqui. Ai, o olho quase que ele me dá uma porrada. Ai, é verdade. E mim também. Bora, galera. O olho não vale porque o olho já é uma entidade do DOS antigo. Eita, olha. Apareceu o grid, pichineusa. Vamos ver o grid na versão da inteligência artificial. E olha pra mim aqui, pichineusa. Olha pra cá. Eu tô com medo de... Pô, pronto. O olho tá ali, tá ali, ó. Dobra na esquerda, doida. Bora. Eu já não tô com a minha fila ou menos. É, essa é aquela galinha feia. Deixa ela lá mesmo, guardada. Espera aí. Vai, vai. Quero ver. Olha, pichineusa. Que coisa feia. Parece uma moeba cheia de dente. Verdade, viu? Parece um coceição. Muito feio. Ele assusta. Ele assusta, né? Imagina ele... É. Você pegando o dinheiro das gavetas e aparece uma coisa feia. Parece um monstro feio desse. É verdade, viu? É a mesma... Mas ele tá realista, viu? É, tá bem realista. Mas vê-lo... É, só que assusta. É a mesma coisa de acordar e dar de cara com a peixinha. Ai, meu Deus. Não, graças a Deus. Eu pensava que era com a sua cara. Ai, que me respeito. Ai, Lulu. Eu tô perdendo totalmente o respeito, né? Então bora, galera. Agora, esse monstro, tu vai precisar dar uma nota, peixinha. Eu vou dar oito. Eu vou dar um nove. Vai, eu vou dar um nove, né? Então bora assim. Vamos ver os próximos, né, Fabi? Eu vou dar oito porque, como você disse, ainda tem os próximos. Então pode ser que tenha algum monstro mais feio do que o grid. Bora. Lembrando que a gente não pode encontrar o Jeff agora porque precisamos de uma bomba de crucifixo. Porque se não... Ah, foi só falar. Corre, peixinha. Corre. Vem, me segue, ridículo. Piscar, peixinha. Tenta se esconder. Vou tentar. Tá aqui. Eita. Eita. Escondi. Peixinha, vou correr. Tchau, peixinha. Cadê você? Eu tô enxergando. Dezoito. Eita, eu ouvi alguma coisa. Dezenove. Eita, ele tá se escondendo em algum canto. Eita, lá eu vou morrer. Piscar, peixinha. Ah. Se esconde. Eu faleci. Se esconde, peixinha. Só se for no além. Ah, não, peixinha. Tu é muito fraca. Apareceu o... 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 Sei lá, como é aquele lá? É o Jeff, né? O Jeff, eu ouvi ele, ele escorrega na casa de banana duas vezes. Galera, e quando eu ficar protegido, nós vamos mostrar o Jeff feito pela inteligência artificial. Por enquanto, deixa eu ver se... Oi, galera. Ai, eu quero a minha mãe. Corre, pega a vitamina. Ai, peixinha, eu tenho que chegar logo no SIC. Ai, peixinha, o pior é que ele vem correndo, pulando. Ai, peixinha, o pior é que ele vem correndo. Eu falei, peixinha, tu faleceu naquela hora. Eita aí. Agora eu vou ter que jogar sózinho. É, Marta, eu fico aqui de comentar isso agora. É, pelo menos tu me ajuda comentando, né? Os monstros, né? É, claro. Agora eu tenho que escapar do SIC. Depois do SIC, a gente vai mostrar o Jeff que a gente acabou de encontrar. Ah, e aproveita que encontramos o SIC, né? O que é o monstro Petróleo, o homem Petróleo. A gente mostra ele também. Né, peixinha, Elza? É. Ai, eu não posso errar, por favor. Vai, na fé. É, eu tô indo assim, com força de vontade. Sem errar, ela já tá vozinando. Ai, ai, ai. Boa. Ridículo. Eu vou agora mostrar o Jeff que a gente acabou de encontrar, feito pela inteligência artificial. Logo em seguida, a gente mostra também o SIC, tá? Olha o Pichinê, Elza. Eu tô vendo. O Jeff, ele na versão de desenho, né? De anime, eu acho. É, tá muito assustado. Eita, tá muito... Realmente tá assustado mesmo. Tem outra versão dele, deixa eu te mostrar, peraí. Olha essa, Pichinê, Elza. Que coisa assustada. É, muito assustador esse monstro. O Jeff é desse jeito aí, eu acho assim. Na visão de nós, ele deve ser assim, bem assustador, né? Agora, vamos dar uma nota, né, Pichinê, Elza? Minha nota é nove pro Jeff, The Killer. É, Pichinê. E você, Pichinê, Elza, também é nove? É, sim, Pichinê, Elza. Pois, Pichinê, Elza, já que é nove, comenta aí, pessoal, qual é a nota de vocês? Agora, nós vamos para o Sik, que é o Homem Petróleo, só que agora ele tá no caminhão, né? Vamos ver como ele é feito pela inteligência artificial. Vamos lá, Pichinê, Elza, vamos ver. Olha isso, Pichinê, Elza. Eita, que legal. Que legal, bem assustador mesmo. Parece que ele tá numa floresta obscura, uma floresta sem nada, sem vida. Parece que ele é meio esqueleto, meio petróleo, sei lá, mas é bem... Parece que o rosto dele nem é o rosto dele mesmo, é uma máscara, né? Esse é meu ponto de vista. Ele... Sim, mas tá bem realista. Ele tá bem realista. Eu gostei. Mas eu vou dar nove ainda. Não, eu vou dar um dez aí. Vai dar um dez? Pronto. Eu vou mostrar uma outra versão, peraí. Olha isso, Pichinê, Elza. Tô vendo, mas assim, eu gostei mais do primeiro. É, a primeira versão tá melhor. Essa segunda não tá tão assustadora. Realmente, a Pichinê, Elza, falou a coisa certa. Então, piorou a nota, que a minha nota pra essa versão é oito. A minha baixou pra sete. Eita, baixou foi muito, Pichinê, Elza. Tá criteriosa, né? Você tá criteriosa. Agora, vamos continuar, que tem muito monstro aí pela frente. Qual o número? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco, aí. Já estamos bem perto da porta, esse de número cinquenta. Quarenta e sete, agora. Agora. Olha, olha isso aí, toma logo. Eita. Ai, sala longa. Eita. Pessoal, eu já... Ó, eu tenho uma lockpick, eu não vou procurar a chave, não. Mas, eu vou procurar outra bomba de crucifixo. Pessoal, já rodei isso aqui todinho e não encontrei uma bomba de crucifixo. Não encontrei nada, pessoal. Então, só com aquilo que a gente encontrou lá atrás e o medo de encontrar o Jeff. Ainda bem que ele não apareceu, mas depois... É. É mesmo, viu? E depois que ele apareceu, então o Pissi me chamou. Peraí, deixa eu ver, cadê ele? Bora, chegamos, pessoal, na porta de número cinquenta. Outro... Aí, toma. Bora. Será que eu encontrei aqui, Pichinê, Elza? E hoje você achar é sorte. Você pode achar na... Olha a filha. Nessa segunda... É, nessa outra aí. Não, tá. Essa daí, menina. Embaixo, na cabeça de baixo. Calma. Eu fico nervosa. É, fica nervosa. Fica tanto que faleceu. Eu... É verdade. Eu acho que vai ter pi... Ou filha. Filha? Uma bomba de crucifixo. E tem que saber onde? Na enfermaria. É, vai ter várias lá. Só que pode aparecer o Jeff antes, né, doida? É, por isso que é bom você não gastar agora. É, mas eu vou gastar. É a minha opinião. Eu vou ter que gastar, porque essa parte é muito chata quando o Figurinho tá com raiva. É, é pior que é mesmo. É, 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 é. Ah, vamos aproveitar. Eita. A cabeça da mão. É, 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 é. Que doido dele. Já foi longe. Aproveitando que ele faleceu aqui, vamos mostrar ele na versão feita pela inteligência artificial. Bora lá. Olha como tá o Figurinho. Mostra o cara de mortadela. O Pichinêus é feito pela inteligência artificial. Olha isso. Eita, ele tá assustador, viu? Ele tá muito assustador, Pichinêus. Que doida, doida. Olha o dente de dente que tem na boca desse monstro. Esse daí eu não tenho coragem de enfrentar, não. Esse daí realmente eu não tenho coragem de enfrentar. Ele merece uma nota 10. Até agora, ele é a nota 10. Se aparecer um outro monstro mais feioso que esse, a gente muda a nota. Mas por enquanto, o Figurinho é o 10. Aliás, Pichinêus, vamos mostrá-lo na segunda versão. Vamos lá, peraí. Eita. E isso, Pichinêus é uma mistura de um island, de um extraterrestre, com o Figurinho. E parece que ele é feito de madeira, olha. Eita. Eita, esse daí é assustador. Mas eu acho que o primeiro ainda é da mais. Esse aí tá mais como se fosse uma escultura. É, é mesmo. Parece que ele foi você, bode de enfeite. É, de enfeite. Eu que não queria uma escultura dessa em casa. Deus me livre. Eu vou dar pra essa escultura uma nota 8. Eu vou dar um 9. 9, né? Então tá bom. Combinado. E comenta aí, pessoal. Qual é a nota que você vai dar pro Figurinho? Coloca aí, Figurinho e anota. Pra gente saber quem que tá vencendo ser o monstro mais feio. Agora, vamos passar logo essa parte que eu tô dando. Tem uma vitamina lá na mesinha. Eu já tenho 3 já. Mas bora lá. Eita, Luizinho, ajuda? Agora, né? Então... O meu pessoal... Antes de vocês perguntar... Rapicho, nossa. Você tava cheio de dinheiro. O que que aconteceu? Você tava na biblioteca. Agora tá aqui. Galera, mais uma vez. Eu fiz uma burrada. Dessa vez não foi o jogo que caiu. Não foi o servidor. Dessa vez fui eu. Por quê? Eu fui verificar se o DOS tinha sido atualizado. Por quê? Porque lá na biblioteca os livros estavam com luz guia. E antes, galera. E quando eu tava jogando esse modo. A luz do luz guia não ajudava na biblioteca. E dessa vez ajudou. Não sei o porquê. Mas tava ajudando. Eu fui olhar se o jogo tinha sido atualizado. E deu uma atualizada na página. Automaticamente o meu jogo fechou e abriu um novo. Aí eu tive que começar tudo no começo. Porém, notícia boa. Tô com vários itens, ó. Crucifixo. É, isqueiro. E tem várias coisas, pessoal. Eu tô com duas bombas de crucifixo. Pega a terceira ali, ó. Logo que pique. Vamos comprar logo a terceira aqui também. Ah, eu tô sem dinheiro, piscineza. Ah, é verdade. Eu tô sem dinheiro, pessoal. Mal peguei dinheiro pelo caminho. Aproveitando que a gente tá aqui na loja do Jeff, né? No shopping do Jeff. Vamos mostrar o El Globino. Esse é um bônus, pessoal. Até porque o El Globino existe bem antes dessa nova atualização. Mas como bônus, vamos mostrar o El Globino, tá? Espera aí. Ixi, Neuza. Que bicho feio do cão. É um duende. Meu irmão, eu já ia dizer assim. O El Globino, eu acho ele tão fofinho. Mas vendo agora como ele tá. Ih, irmão, eu saio correndo e perdi. Ele aí tá na versão realista, né? Como ele tá realista, galera. Que doideira doida. Eu já dou minha nota. É uma nota 10 pra ele, viu? É 10. Essa é 10. Tá melhor do que o figure, pra falar a verdade. Tá mesmo. Tá, tá muito realista. Mas, pichinha, como ele não é da nova atualização, não vai valer pra nossa contagem final. Tá bom. Ele é só um bônus, como eu te disse, né? Então, deixa pra lá. Então, bora lá, pessoal. Como ainda não apareceu a entidade rara, e a gente já tá aqui na enfermaria, eu vou logo mostrar uma outra entidade que veio nessa nova versão, que é o do Super Rashmode, na versão da inteligência artificial. Primeiro, eu vou entrar aqui pra me proteger, né? Pronto. Já tô protegido aqui dentro. Vou tomar um pouco de suco. Tomei. Pronto. Agora, vamos mostrar. Pera aí. Olha, bicho, Neus. É essa, esse monstro. Eu vou chamar ele de Sol de Vários Olhos, porque eu não sei o nome dessa entidade, esse monstro. É bem parecido com o Figuri, né, a boca? Eu também acho. É uma mistura de Figuri com o Homem Petróleo. É, galera. É verdade. Olha, pessoal. Esse é um dos monstros que veio na nova atualização, feito pela inteligência artificial. E comenta aí, galera. Dá sua nota. Eu vou dar nota 8. Não tá tão assustador. Eu vou dar um 7. Eu vou dar um 7 também. 8 não, porque realmente não tem nada de assustador. Mas tá bem feio, né, Sim? Feio, tá. E, galera, vamos mostrar também uma outra entidade, um outro monstro, que é aquele monstro que quando a gente erra a porta, ele nos devora e a gente falece. Olha isso, pichineusa. É uma porta só, né, com a luz bem forte no fundo. É sim, é uma porta só. É só uma porta assim, né, meio aberta. E a entidade era uma entidade bem secreta, mas dá pra ver o rosto dela. É só uma luz muito forte que acaba te empurrando. Então, essa foto aí, galera, nem nota merece. Mas tá bem realista, né, pichineusa? É como se fosse um bônus também. É, um bônus também. Mas é uma entidade, é um monstro que veio na nova atualização. Mas não tem nada de assustador. Então, vamos dar um... Assim, pra não dar uma nota baixa, eu vou dar 6. Eu também vou dar 6, né? Eu vou mostrar mais um monstro que veio nessa nova atualização, aproveitando que eu já tô quase no final. Mas antes de eu chegar no final... Ou então, quando eu chegar no final, não se preocupe que eu vou mostrar mais. Mas antes disso, deixa eu mostrar mais outro, pichineusa. Olha esse daqui! Adivinha quem é, pichineusa? Oh, é aquele carequinha? É não, pichineusa. Esse é o Jack, pichineusa. É aquele monstro que aparece no armário e te assusta e não deixa tu entrar. Ah, mas nem tá assustadora. É também 6, é também 6. Comenta aí, pessoal. Mas agora eu vou mostrar a segunda versão, pichineusa. Aí tu me fala se tá assustadora ou não. Pera aí. Olha isso, pichineusa. Eita, eu não queria encontrar no armário, não. Meu pai do céu. É ele na versão realista. Nossa, vou botar nota 9, né? Eu também vou botar nota 9. 9, 9, pessoal. Comenta aí se você também achou que é nota 9. Então bora, pichineus. Daqui pro final eu vou mostrar mais. Vai assistindo aí, não deixa de assistir. O Jack? O que foi isso? Eu acho que era o Jack. Meu Deus. Que raro, galera. Pena que ele não apareceu, né? Apareceu só o raio. Mas bora, galera. Bora continuar. É agora, hein? Corrida do 5. Eu vou deixar logo aqui o meu... Minha vitamina na mão. E bora lá. Bossa e bora. O que é isso? O Jack bugou. Meu Deus, que doideira. Ixi, mortou. Ai, que doideira. Meu Deus, pessoal. O jogo quer que eu faleça. Só pode. Eu também tô achando. Ele tá te entronando. É, ele tá me entronando. E eu já errei uma porta, mas eu consegui. Eita. O jogo tá travando. Não, pessoal. Boa. Nossa, que sorte. Que sorte que eu tive com essas vitaminas, Pichineuza. É a idadeira que você encontrou. Ai, meu pai. Então bora. Pera aí. Aproveitando que a gente tá aqui, vamos mostrar mais uma entidade feita pela inteligência artificial. Olha essa, Pichineuza. Parece um Rush. Eu acho que é ele mesmo. Eu tô vendo. Ele tá com a cara tão diferente. Tá diferente demais. Que doideira doida. Tá muito diferente. Ah, eu não vou dar nenhuma nota porque não tá assustador. Tá engraçado, né? Não tá assustador. Mas vamos pra mais outra. Olha essa, Pichineuza. É uma entidade da cor roxa, né? Eu ainda não vi, eu acho, nesse novo modo. Mas a versão feita dele pela inteligência artificial tá parecendo um monstro da balada. É mesmo, né? Cheio de neon. Parece coisa de balada. É verdade, né? Mas ele tá usando aquela marca de beleza. É? Skincare, eu acho. Como é o nome? É, Skincare. Skincare, Skincare. É verdade. Assim, não tá assustador. Pronto, então eu vou dar uma nota 5. Tanto pra aquela agora anterior. Que era essa entidade que parecia o Rush, né? Essa entidade da cor branca com os dentões. É, com a cor branca. E essa pra entidade roxa, eu vou dar nota 5 também. Porque não tava assustadora. Vamos, vamos lá. Pior que eu tô com tanto item. Eu tô com tanto item. Eita. Eu tô com tanto item, Pichineuza. É que eu não sei nem pra onde eu vou. Mas eu tô com 3 bobas de crucifixo. É um pouco difícil de eu falecer, né? O que tem 2, agora é o que tem 3. Tô com medo é do Jeff. Eita, onde? Ah! Vai, vai. Cuidado, não vai falar não. Vai, vai, vai. Será que vai tacar nele? Eu destruí dois ao mesmo tempo. Eita. Destruiu o Rush que vi... Ah, Pichineuza, mas não precisava eu jogar a bomba. É só ter usado o crucifixo. Que burrice. Mas no Jeff também? Não, no Jeff não. No Jeff eu já tinha usado o Abubu, porque eu tinha 3, Pichineuza. Aí, no Abubu, era só eu ter usado o crucifixo agora que eu lembrei. Mas, galera, no nervosismo, é muito difícil. Entendeu certo. É? Foi os dois foram eliminados. É, que bom que os dois foram eliminados. Porta 88. Eita, pistou. Eita, tá vindo uma entidade nova. Deixa eu ver. Vem pra cima! Eita, apareceu o Rush no lugar! Apareceu... Apareceu o Sul. Apareceu aquele que você mostrou. É, o Jack. E apareceu esse monstro do Sol cheio de olho. Galera, é como o pessoal tava falando. Essas novas entidades, esses novos monstros... São... Eita, tem... Ai! Olha, galera, meu jogo travou e eu tive que tomar dano no olho. Ah! Espero que eu sinalasse... Ai, não! De novo! Taca nele, taca nele! Caramba, não tem a caramba na hora. Ai, gente! Solta e vai correndo! Já tô vivo, Pichineuza. Eu tô chateado. É porque dois Jeffs na partida é só. Três, quer dizer? Eu acho que é por isso que tão soltando várias... Várias bombas, né? De crucifixo. Bombas... Isso mesmo. Eu acho que é por isso, viu? Porque a gente vai decidir parar com o Jeff. É verdade. Mas que bom, galera. Tamo lá, pessoal? No like agora. É, vamos... Que bom que a gente tá com a plantinha da vida que tá deixando a gente vivo sempre, ó. Está tendo um like. Faça com que os inscritos deixem um like. Galera, aproveitando que a gente já tá quase no final, vou mostrar mais uma entidade, mais um monstro que foi feito pela Inteligência Artificial. Olha, pessoal! Nossa, parece um coração com dois olhos e uma boca. É um coração, né, Pichineuza? Eu tô achando que é. É, galera. Porque ele é parecido com um coração. É uma coisa assim, é um... Parece um... Sei lá. Não dá pra entender bem, né? Aí a Inteligência Artificial colocou como se fosse um coração. Então a gente também vai achar que é um coração. Mas tá feio, viu, Pichineuza? Só que não tão feio como as outras que a gente já viu nesse vídeo. Mas eu vou dar um 8, né? Eu acho que eu vou ficar que nem você. Eu vou dar um 8 também. Um 8 também, né? Então tá bom. Comenta aí, pessoal. Qual a nota que você vai dar pra esse monstro, pra essa nova entidade aí que veio na atualização. Então bora, Pichineuza. Vamos lá. Já estamos aqui quase no final. Ainda bem que eu tô com a vela. Agora é só a gente ouvir. Vamos ter que ouvir bastante. Você tá toda equipada, você. É, mas... Tem nem como você falência, só porque... Só se você não perde rápido, então. É, mas tem como se, Pichineuza. É, eu sei disso que eu falência. Olha, vai lá e tirada. Passa! Passa direto. Deixa eu ver se vai vir outra. Tem que escutar. Dava aí, ó. É. É. É, vamos escutar. Tem que escutar. Fechar a porta e não vem mais. Qualquer coisa, ó. A gente já tá quase no final, ó. É, aí chega lá e você mostra... Cuidado! Você tem que olhar pro chão, irmão. Eu tô lendo, calma. Bota a lanterna. O isqueiro, qualquer coisa. Isso. Vamos ver se vai vir alguém, pessoal. Vamos ver. É, pessoal, não é só por sempre chateando o nosso ouvido. É, como sempre. Vamos lá, galera. Pronto. Aproveitando que a gente tá aqui, deixa eu mostrar mais um monstro feito pela inteligência artificial, né? Vamos lá. Vamos ver. Esse daqui é meio que um bônus, galera. Olha, galera. Esse daqui é um bônus porque eu não sei se é verdade. Sabe por quê? Eu ainda não encontrei o Hout dessa nova versão de nós. Tão falando que o Hout é um Minion. Então, a gente tá se mostrando como bônus porque realmente não tem nada que comprove. Não vi nada saindo aí. Mas, assim, essa versão da inteligência artificial ficou bem engraçada. Até batou. O Minion tá. É, até batou. É o Minion. É o Minion ou a Minion. Eu não sei. Mas tá bem engraçado. Bem rarista, na verdade, né? Nesse último, como a gente não viu e não sabe como é, eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar duas versões. Agora, na sua tela, você tá vendo a versão original, entre aspas, e a versão feita pela inteligência artificial. Então, dá uma nota aí, assim, pela realidade. Porque não tem nada de assustador, né? Só pela realidade mesmo. Ah, tem. Acho que dá só um 7 mesmo. É, só um 7, vai. Vocês podem comentar a nota de vocês, mas a minha da Pichinels é um 7. Então, bora lá. Voltando aqui. Vamos. Se eu conseguir finalizar sem parecer, eu vou lançar mais uma. Mais uma imagem de entidade, feita pela inteligência artificial. Olha, ele ficou preso ali, olha. Pronto, já foi. Boa. É aqui, pessoal. É só você esperar, né? Não tem muito, assim. Agora, ele volta. Olha, pessoal. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Galera, ainda bem que o... A boba, ela explode assim, né? A área de explosão dela é grande. Porque, imagina aí, ó. A gente é quase que aparecendo. Porque ele viu nós ali, né, Pichinelsa? Vamos fazer agora a parte do elevador. E aguenta aí, pessoal. Que quando eu finalizar a parte do elevador, eu vou mostrar a última, a última, né? Oh, meu Deus! Eita, filhos! Olha, ele fica invisível, ó, a Pichinelsa, ó. Vai, eu vou passar aqui. Já, já eu volto. Pronto, pessoal. Vamos, vamos. Ah, como o filho dele faleceu, ó. Fica só os pedaços dele aqui, ó. Engraçado, né? Vamos, então, galera, para a última. Para a última, Pichinelsa. E essa, eu acho que vai ser a mais assustadora de todos. Olha essa, Pichinelsa! Que bicha feia do campeão, pelo amor de Deus! Não, meu marido, é feia, é só apelido. Para sempre quando chupa limão. Meu pai amado, bicha feia, gente. Essa aí é 10, é 20. É super feia, ganhou, eu acho. Por mim, galera, essa é a vencedora. Para quem não sabe quem é esse monstro, o que é esse monstro, é aquele que quando você pega a chave no começo, aparece aquela menina lá do filme, lá do Exorcismo, aquele filme lá de terror. Minha gente, olha isso, galera, que coisa feia. Por mim, ela ganhou. E aí, comenta a vocês se você acha que ela também ganhou. Então, Pichinha, o que você acha? Eu vou dar 10. Porque ela tá assustadora. Pronto. E eu gostei, né? Apesar de... Então é isso, né? Vamos pro desafio, né? Vamos aqui pro elevador antes. Eu vou fazer um teste. Deixa eu fazer um teste aqui, galera. O que acontece se eu jogar a bomba de crucifixo no elevador e entrar nele ao mesmo tempo? Deixa eu ver. Você vai aí, ponte. É, vamos ver, né? Não custa nada. Eu já finalizei mesmo. Então eu vou jogar. Deixa eu ver. Eu tenho que acertar um pouco o céu. Olha, pessoal. Não acontece nada, pessoal. Então é isso, pessoal. Vamos para o desafio de hoje. Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes monstros feios vai ganhar um salve super especial no próximo vídeo. Vou até repetir. Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes monstros feios vai ganhar um salve super especial no próximo vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho. Me segue lá no Instagram, que é arroba carrapicho, underline OFC. Segue também a pichinha, que é arroba pichinha com dois i depois do x. Segue ela lá, que ela segue de volta, né? Se inscreve também no meu canal novo, que é carrapicho 2.0. O link tá no comentário fixado, no primeiro comentário fixado. Como também, se você ainda não conhece o canal da pichinha, vai estar também no comentário fixado o canal dela lá. O canal dela tá bem conhecido, né, pichineuza? É sim, vamos lá. Quem não conhece, vai lá conhecer. É, se você ainda não conhece, vai lá, porque tá perdendo tempo, hein? Aliás, pichineuza, resumo da história. Pra nós, quem venceu foi aquela monstrenga que aparece no começo logo do hotel. E pra você, comenta aí qual foi dos monstros que você achou mais assustador? E é isso, né? Como eu sempre digo. Pisa na barata, pisa. Pisa na barata, pisa fixado. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.